Atendendo a trocentos milhões de pedidos, finalmente vamos cumprir as promessas de fim de ano E uma delas é o Homem de Roxo do Neko Eu acho que é Neko o nome do canal Desculpa se eu falei besteira, mas ó Vai tá aqui o link na descrição Eu vou passar a música, a gente vai passar primeiro, né? Vamos dar uma olhada na música, aquela coisa toda E é claro, novamente, é aquela coisa É igual o Papaios da Batata ou o Iron Master Eu não tenho propriedade pra julgar música, nem é isso a ideia do vídeo Eu vou ver, porque a galera pediu pra eu ver, né? E vou dar uma olhada na história, o que a galera tá contando na letra, né? Que pra mim é o mais, assim, que eu consigo falar alguma coisa Agora, se os caras falarem alguma coisa de teoria, tá errado isso aqui Gente, mas é a única coisa que eu consigo falar, que eu consigo produzir, uai Vocês querem só que eu assisto e fica assim, ó Igual o que nem quer, eu não sei Eu não entendo, pô Então eu quero que eu tenho que adicionar alguma coisa Uai, eu tenho que adicionar alguma coisa no negócio aqui Eu tenho que adicionar algumas coisas que eu conheço da história E talvez seja a coisa errada também, eu só tô adicionando O que eu penso no salvador da verdade, tá? Mas vamos lá, chega de enrolações, vamos ver isso aqui E antes de mais nada, vai na descrição pra dar uma força pro Neko Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino Pra vocês não perderam nada, gostando aqui São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender Então vamos lá, ó, tá aqui as poços O homem de roxo Três, foi Eu ia contar, ixi, tem muita gente O homem vai, cado Ativa as legendas Opa, pera aí, pera aí então Você urdiu? Ah, então tem a galera lá do bagulho do, 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 da história De novo, é a Puppet, já não aguento mais! Isso aqui é do... Ah, pera aí Que da hora! Que da hora! Esse negócio não se tem jeito no YouTube! Sobe! Sobe engraçado Dessa história que o homem roxo sou eu Irmão, cê tá com medo Pela menina que desapareceu Maicon, o próximo pode ser o meu Serei seu pesadelo, é engraçado Essa fantasia de foco sou eu Olha! Cara, que da hora! Que da hora! Que da hora! É o esquema das legendinha Você é o Jeremy? Sim, eu sou Como é que vocês queriam fazer isso? Que bonitinho! Eu tô impressionado com a legenda E a música também é muito boa Que da hora! Gostei que é o FNAF 2 Mas leva com o mapa do FNAF 1, né? Os palitos do FNAF 1, eu vi Que bonitinho! Tá tão ruim! Certo! Cara, isso é muito legal! Cara, isso é muito legal! Cara, isso é muito legal! Pô! Criminal, criminal, criminal! O CRIMINAL! Por isso que eu vou ter algo de estranho. Ah, tá misturando. Ah, com o Firme. Com o Firme Definite. O fogo se tentável, eu virei um ovo. Nem que a luz acabe, eu não vou sair. Cara, é muito legal, velho. Eu tô reparando o Mario Sergento aqui na música. Eu sei que o que dá, velho. O fogo sei que na energia falho, não é nada fácil. Batendo na porta, eles estão aqui. Quero que a manhã se tenta ter que ver o que é você. Somos espíritos. E olha lá. Eu tenho um trabalho pra você. E você começa logo. É bem simples. É bem simples, viu, Michael? Ah, eu tô. Busque sua irmã. Meu pai pediu, então vou atrás. Mas como assim, dos cara a minha irmã? Cuida dos novos animatrônicos. Trabalho bem simples, começa amanhã. Nesse lugar o que vai acontecer? Meu novo emprego, trabalho técnico. Olá, eu vim pra ajudar você. Seja bem-vindo, minha Maicon. Debaixo do solo, tempo solo eu faço. Eu busco minha irmã. Olha só que irônico. Vou te ajudar a fazer seu trabalho. O que eu faço dá choque em animatório. O coração dos bebês seca pelos brutos. Se eu perdi o sinal, o que eu vou fazer? Se esconder debaixo da mesa. Eu vim pra ajudar você. Pessoal que não confie nele. Ou não viver há mais um dia. Que bonitinho, velho. Basta ouvir a melodia. Muito legal, cara. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Eu vou te ajudar. Cara, parece ele do outro lado Cara, isso é impressionante E a música é muito boa Estou impressionado Mas tem o William Bonner Nossa, cara Cara, nossa, eu vou comentar isso depois Ai, meu Deus A minha irmãzinha Ela não dava só Ela tava com os outros Mas porque eu tô vivo Será pra eu estar morto Estou esperando Você chegar, pai Quero tanto te ver Dessa vez você não vai escapar Porque eu vou atrás de você Caramba Eu quero Meio que tô acostumado Não vou no clã E aqui a Tanta coria Eu te odeio Vem pra cá Como você tá Tô medo Me fala Pesadelo Olhos vermelhos Verdadeira Então meu filho Que tal vim brincar Que dessa vez eu darei de verdade Um motivo pra te fazer chorar Então meu papai tenta aqui me pegar Jogo de pega, pega, tô pronto Então, peruco e desperto Tô toda sua sala Eu vou te tordão Olha a tubulação Te espero hoje você fica morto Não, eu nunca vou aceitar Bora, chama, tudo acaba em fogo Primeiro, então sempre vai voltar Que da hora, véi Caramba, muito bom, véi Que muito bom Não sei se chamou pelo nome Ou então de Scrap Trap Já ignorei muito tempo Isso não vai passar de hoje Venho pra nova pizzaria Não doi Fred, William, Baby, Puppet Mas que tudo isso vai ser necessário Mas eu te abandona nada Talvez eu já passe pra todos vocês Espíritos pra mim William, espero Seu filho não quero Meu antigo amigo Então que tal cê vem comigo Passar o resto da morte No inferno Isso acaba Pra todos nós Fim da comunicação Bem-vindo ao trabalho Seu turno começa Muito bom Caramba, que da hora, véi Pô, muito bom, véi Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Cara, como? By Kai's Como assim? Cara E o pior é que você tira o bagulho da legenda A legenda some Isso é muito louco Isso é muito louco Isso é muito louco Não, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus Deixei meu like Que já Cara Mano Que primor, véi Que coisa linda Que obra-prima mesmo O bagulho é doido demais Não, eu tava assim Ah, pô Eu vou falar uma coisa já Tá meio batido, né Os negócios de rap Negócio de música de FNAF Falei assim Ah, vamos ver Qual que é, né Vamos ver O que a galera tá falando Pra eu ver Eu, na minha cabecinha Na minha cacholinha Eu falei assim Ah, vai ser mais da mesma coisa E não é O negócio é bom demais O negócio é legal O negócio é da hora Pô, o negócio Show de bola Parabéns Parabéns aos envolvidos Muitos parabéns aos envolvidos Não, e o negócio da legenda Pra mim é a maior surpresa do bagulho Eu fiquei assim Caraca, mano Que bagulho da hora Que negócio massa Não, é muito massa Pô, pelo amor de Deus O bagulho é muito massa Bom, agora comentarei a letra Porque, né É a única coisa que me resta Porque O que vocês querem? Eu vou falar isso aqui Eu vou falar A música é linda e maravilhosa Isso aqui é encerrar o vídeo Não vou fazer isso Eu vou comentar da letra Vou comentar da letra Que tem coisas que eu vi Que eu tenho que falar Não porque a Lore está errada Mas porque eu gosto de acrescentar coisa Pô, você quer ver o vídeo original? Vai na descrição, meu filho Vai lá, meu filho Vai lá você Coisa linda Ah, e aí deve se dar força Pros meninos Que fizeram esse trabalho Do caramba aqui Deve ser um trampo Do caramba Fazer o bagulho Pô, dá uma força Pra eles também, né Não custa Vai lá Se inscreve Deixa um like também Fala Pô, eu vi pelo core Pá, não sei o que Pô, então vai lá Dá uma força Não custa Agora Vem os meus pitaco A música, cara É maravilhosa Não tem nem como Música mó da hora Dá aquelas vibes Mas agora Vamos lá Ai, que são várias Agora eu vi que são várias músicas Várias musiquitias Ah, legal Vamos lá então Vamos comentar Aqui é da parte de personagem Que nós podemos pular Que é o Now Loading É, ative as legendas Já está ativado Hum Ó Isso aqui é a Puppet falando É, isso que eu ia falar Vem comprar fora de novo Vou falar Essa Puppet Essa Pudeca Só tinha um trabalho Um trabalho Que era proteger A Charlotte A Charlie Não era pra proteger ela E ela não conseguiu Filha da mãe E ela ficou pra fora Mais de uma vez ainda Criança danada E a Puppet não protege ela É, então Então agora é o William, né Na verdade, que está cantando Não é a Puppet Então, tudo bem Então, Puppet Você está passado pano Você está perdoada Não foi você que está cantando Então tá bom Eu pensei Ei, por favor Não me arruma Sei que você também Quer uma grana Sei que precisa sustentar Sua família Diz logo Calma, eu vou explicar Um lugar pra toda criança Só dá pra brincar E me fala com a ideia E o que eu faria Nós vamos abrir Uma apetissaria Com o tema infantil Traz o lado gômico Ao mesmo tempo Bonitinho Só que volta algo Pra alegrar Que tal construímos animatrônicos Sua criação Toma forma Tanta beleza Profita Porque tudo que você foi... Ó, pode ser Pode ser esse negócio da grana Porque eu acho que está mais nos livros Que eu vi uma galera comentando Que o começo mesmo De Five Nights at Freddy's É mais explicado na trilogia inicial, né Mas tá tudo bem Por enquanto que tá tudo bem É uma... É uma... Vamos por assim Uma desculpa plausível Pro William e pro Harry Fazer uma sociedade Tipo, um entra com o marketing E o outro entra com a mão de obra Que é o que aconteceu O William A gente viu até no FNAF 6, né O começo lá Que é ele falando Aquela coisa toda, né Que muito provavelmente Era passado pra outras FASMers E tudo mais Era o próprio William falando, né Fazendo, sabe Aquele show de Não, você vai abrir a sua franquia E você vai ganhar muito dinheiro Aquela coisa toda, né Então pode ter sido Meio que algo desse tipo Pode ser Ou o Henry e o William Que tiveram essa ideia e tal Mas até onde eu sei O empreendedor, né O cara que cuidava mais dos negócios Sempre foi o William, né Fica do mesmo na minha cabeça O Henry e Emily Sempre foi o técnico, o engenheiro Que fazia os animatrônicos Não que o William não soubesse fazer O William sabia fazer também Mas o... O cara que manjava muito mais Era o Henry e Emily O Henry e Emily Tanto que os animatrônicos Eram muito melhores que o do William Tanto que tem até essa inveja Aquela coisa toda, né Que a gente até explicou no documentário Mas tá tudo certo também O que eu faço é sem vida E veja você tem tudo o que eu sempre quis Eu gênio com o moço A mão da família agora Homem roxo E no carro roxo R.M. Leão de quita Sua filha sumida mortal Homem roxo de novo Pobrezinha de ali Desapareceu E mesmo a pampete que secou... Homem roxo de novo não Homem roxo pela primeira vez, né O que aconteceu? Deu ruim Ah, isso aqui de cima também, cara Aparece aqui, véi Que da hora, véi Desapareceu Mãe com o próximo pode ser o meu Serei seu pesadelo É engraçado Essa fantasia de foco É, é por isso que... Que nem, ele também colocou Vê, ele só é o Golden Freddy Tá, o que eu ia falar é o seguinte Gente, por que a gente coloca a Puppet Como a primeira criança Ou a primeira vítima, né Porque no FNAF 4 Já tinha alguns cartazes Sabe, de criança desaparecida Não cartazes, mas as próprias crianças Falavam que tem lendas urbanas Rondando A Fred vs Family Diner Aquela coisa toda Então, pra ter acontecido isso Tem que ter rolado alguma coisa antes E pra ter rolado alguma coisa antes Tem que ter rolado alguma outra morte Que não seja as crianças, né O MCI E nem a criança chorona Porque a criança chorona Tem esses diálogos Quando ela vai encontrar nos dias lá Os menininhos por aí vai Falando assim Ah, por que que... Ah, porque tem as crianças que desaparecem Aquela coisa toda, né Mas esse é o aniversário e tudo mais E a criança chorona Fica visivelmente com medo do lugar Ela tem medo dos animatrônicos Ela tem medo do que Tipo, tá sendo colocado dentro do animatrônico Aquela coisa toda Que ela vê no escuro, né O pai dela lá trabalhando e tudo mais Mas ela não sabe reconhecer direito Que é o pai Enfim, a criança É sempre... Eu acho que eu vi uma frase Que o Scott Carlton falou até Que a criança Ela interpreta as coisas De um outro jeito Quando tá na escuridão Então, tipo A criança pode ver errado e tudo mais Então a criança chorona Pode ter, tipo Visto só a silhueta roxa Mas aí... Ai, não É o homem ruim E era o homem ruim mesmo Então, tipo É por causa disso Que a gente coloca a Puppet antes Mas parece que a criança chorona Aconteceu, tipo Meses depois Ou semanas depois Né A morte da Charlie Foi meio que recente Para os rumores ainda estarem ali quentes Então pode ser que realmente foi perto Então, tipo Aconteceu o negócio da Charlie Ou a Charlie foi... A Charlie O corpo dela nunca foi encontrado Ela simplesmente foi dado como desaparecida E aí justamente Acontece, né Que uma criança Né Numa festa de aniversário Sumiu E aí depois É que acontece Assim A primeira morte visível, né Que a criança chorona Vai lá e É abocanhada pelo Fredbear E aí, gente Por que que o MCI É depois também? Porque temos o Into the Pitch Também que fala Que em 85 Aconteceu a morte Né Das primeiras crianças, né O Missing Children Incident Tá falando mais dos livros Aquela coisa toda Botando uma data, né Fixa Que é em 85 E como o FNAF 4 é 83 Então vocês já somam o tempo, né Então é só isso Porque eu sei que tem uma galera Que ainda tem dúvida a respeito, né E estão só explicando mesmo Por que dessa ordem, tá Dentro da Poker, irmão Vamos brincar Marca o foco, irmão Me ajuda É, o Homem Rui pode ter feito isso mesmo Exato Alô Você é o Jeremy? Sim, eu sou Pois então, tá tudo bem Eu te liguei pra confirmar Que amanhã você começa o novo turno Eu vim aqui pra te dar umas dicas, é Um trabalho... É, aí já pulou É, aí já pulou É, o 87, né É Aí eu falo assim Ah, corre, então aconteceu Então aconteceu o MCI E botou nessas crianças aqui Em 85 Correto Ah, e aí então Aconteceu outro MCI No FNAF 2 Correto também Outras crianças acabaram, né Sofrendo, né O destino cruel Da mão do William Afton E também eles entraram Nos Toys Animatronics E aí, a gente até vê nos minigames Que tem outras crianças Que foram de F também Peraí, vocês usaram o bagulho do Final Plus Ou é a pessoa minha? Peraí Ah, tá Eu achei que era o modelo do Final Plus Não é não Não é não Não é não Viajei, viajei É, eu vi coisa que não era Essa aí tá tudo ok também, mano Ó, se tem a curadoria dos meninos Que fez o documentário comigo Eu tô ouvindo que tá tudo certo também Muito bom Isso que eu ia pausar Porque tá aqui o William Afton Breaking News E os caras meteram o William Bonner aqui do lado Ai, vocês Ó, por que que eu tô ficando conversando aí? Porque, gente É culpa do William Afton O nome do apresentador é o William também Tipo assim Seus maluquinhos na cabeça Vocês estão falando Ah, agora vamos falar com o William Bonner Não Não, eu sei que não Mas é um negócio muito tosco, véi É o negócio que eu li e falei Fizeram de propósito? Vocês botaram o William Bonner do lado do William Afton Porque o nome é o William? Eu espero que não Eu torço pra que não Pô, podia botar, sei lá Se é década de 80 Porque eu acho que nessa época Quem apresentava mais o Jornal Nacional Era o Cid Moreira Olha aí o Corey, né? Por que que sabe disso? Porque eu tô vendo uns documentários sobre o Rio de Janeiro E aí aparece direto o que aconteceu nos anos 80, né? E eram outros apresentadores, né? Do Jornal Nacional Hoje já mudou, né? O William Bonner Eu acho que ele foi ali final da década de 80 Pra começo dos anos 90, 2000 e 2010, eu acho Ele ficou um tampão Mas eu sei Eu sei Corey, você tá ligando pra um detalhe muito tosco, muito escroto Eu sei, desculpa É porque eu achei engraçado os caras Botar o nome dos caras igual Por como Replacement só de notícia de jornal William e William Afton William Bonner, William Afton Ai, ai, vocês são as piadistas, vocês Eu tô vendo E por que nós não vamos encarar Ele tá ouvindo de novo Ai, ai Já faz um tempo que eu tô na pior Esse é meu turno Esse é meu turno Tá É, Mike Schmidt, exato Que eu voltei em algo de estranho Acabei de notar Pressa minha ou muda de câmera Chica não tá mais no mesmo lugar Aí vem a dúvida Porque Tá tudo ali, Mike Schmidt É o It's Me É, aqui é o Sister Location Vai falar do Michael Afton Provavelmente Mas ó Por que que agora O entendimento então Depois do filme Eu acho que no documentário A gente já Bem que tinha deixado claro Que o A gente não está jogando Com o Michael Afton No FNAF 1 Assim O Michael Afton Ele pode ter passado Pro FNAF 1 Tal que tudo indica Ele foi lá Talvez depois do Mike Schmidt Porque O que dá a entender Que o Michael e o Mike Schmidt Não são a mesma pessoa Talvez A galera Tente colocar Vamos sendo a mesma pessoa Sei lá Num outro filme Eu não sei explicar Mas Só querendo dizer que O entendimento agora É que o Mike Schmidt Não tem como ser o Michael Afton Ou pelo menos Até então O entendimento é esse Que a galera As teorias A galera conversando É esse Ah Cor Mas como então Que ele viu isso aqui Porque ele foi Atrás do pai Ou estava indo Atrás das coisas do pai E ele pode ter ido Na pizzaria do FNAF 1 Mas ele pode ter ido Ou antes Ou depois do Mike Schmidt Acho que o tempo Ali não importa tanto O importante é Ele não achou o pai E os acontecimentos Que rolam Do Michael Desculpa Do William Afton Voltar pro FNAF 1 Pra pegar o remanescente Dos animatrônicos É depois Eu acho que em 95, 97 Por ali Assim Uns anos depois Uns meses depois Mesmo quando O Michael Foi o antes Depois Enfim O Michael Não encontra o pai E aí o William Afton Ele volta Pra pegar os remanescentes Pra continuar os projetos Dos Funtimes Que é lá Do Sister Location Aquela coisa toda E é daí justamente Que acontece o William Afton Eu acho que É em 93 ainda Uma galera falou Que é em 93 Eu falei em 95 Por conta que tem aquela data Mas não é nada comprovado Que o Sister Location É em 95 Mas vai Vamos pôr tudo em 93 Então aconteceu alguns meses depois E tudo em 93 E as coisas Meio que tipo assim O Michael não encontra o pai E aí o Michael Então vê a mensagem do pai Ah você vai me achar No Sister Location Na verdade E aí o Michael Vai pro Sister Location Enquanto o Homem Ruim Voltou pra pizzaria Vai pegar os remanescentes E acontece a cena lá Dele morrendo E tudo mais né Que a gente viu E tudo Então é isso O entendimento que a gente tem Que o Sister Location É depois do FNAF 1 Tá Ah Cor Mas na história que você contou Lá em 2021 Você falou com o Sister Location Antes Eu tava errado Simples assim Eu estava errado Eu estava errado Como muita coisa antiga Que se você for pegar hoje Vai estar errada Porque o entendimento mudou Pô O entendimento muda As coisas mudam A história muda As teoria muda A gente tem uns reticons aí Que fica voltando e voltando Eu sei que é complicado Mas enfim É isso É FNAF Eu tenho o que fazer Eu não tenho o que fazer Eu não achava que o FNAF 4 Era o último E aí não teve mais Sete FNAF depois Por favor gente Com calma aqui Que o veinho aqui Demora pra acompanhar Eu tenho um trabalho pra você E você começa logo É bem simples Atacado Busque sua irmã Meu pai pediu Então vou atrás Mas como assim Buscar a minha irmã Cuida dos novos animatronics Buscar a irmã Buscar a irmã Buscar a irmã Nesse lugar O que vai acontecer Meu novo emprego Trabalho técnico Olá Eu vim pra ajudar você Seja bem-vindo Nham Michael Debaixo do céu Aí eu tenho um detalhe O nome dele na verdade Era Não Ele fala um nome Ele fala um nome O Hand Unit Ou é Efeito Mandela Na minha cabeça Porque ele fala O negócio do áudio O X-X-Team lá E tem o Exotic Butters Ele fala algum outro nome? Porque ele não fala O Hand Unit Não fala Michael Afton Ele dá uns nomes Meio Casual Bongos Por exemplo Sabe? Que eu me lembro Pô, agora é que nem Ano que vem Nós vamos rejogar o FNAF Os todos os FNAF E a gente vai, né Parar com esse efeito mamada E a gente vai conseguir Lombrar melhor Cara, olha aí Vocês não se conselham Agora é o que eu vi Ela manda bem também cantando Nossa, é que tempo que eu Eu queria escutar As coisas dela Meu Deus É aí, cara Tá tudo correto Tudo lindo Coisa linda do pai Eu falo do certo com a história, tá? Não pense em besteira Ah, aí Eu acho que pelo contexto Do ritmo da música Aquilo mais Eles estão contando Um negócio que aconteceu antes Né Aí fala Corm, então Onde se encaixa O Circus Baby Entertainment Rental Nessa história toda O CBER, né Melhor dizendo E o Circus Baby Pizza World Pode ter sido Na época ali Do FNAF 1 mesmo Pode ser algum tempinho depois Porque justamente A Fesber ainda foi conversar E trocar ideia com o William Tem até aquele áudio, né Que é um associado da Fesber Um produtor Um investidor Não deixa claro Qual é o cargo Mas é um cara Da Fesber Que vai conversar com o William E aí vira a localização Da irmã, né Por conta justamente Da Vamos pôr assim Do marketing negativo Que já estava rolando Que já estava rolando Na empresa E aí talvez Ah, não Vamos deixar aqui Com outro nome Você toma conta A gente dá um aporte E tudo mais Você faz essas paradas Né Mas aí estava ainda Dentro do Do guarda-chuva Fesber Entertainment Né Mesmo dando dinheiro Para um outro nome Para uma outra empresa Que foi a empresa do William E aí acontece A parada Talvez foi logo depois Do FNAF 1 Não dá para saber direito Mas eu acho que A morte da Elizabeth Foi em 93 também Uma coisa que a gente Tem que entender muito Que quando tem uma data A data é muito importante E às vezes aconteceu Tudo nessa mesma data Por exemplo 83 A Charlie A criança chorona Os negócios lá Do negócio Aí tem 85 MCI 87 Mordido de 87 O guarda Aquela coisa toda E primeira investigação O William Efton quase foi preso Aquela coisa toda, né Enfim Ou quase foi preso em 85 Puts, agora eu estou em dúvida Ah, não Ele foi preso em 85 Para suspeito em 85 Em 87 A polícia começou A ir dentro da Fezer Para procurar E iam falar Pô, você de novo aqui, irmão? Mano, você está se metendo Em todas as confusões Parece o Corp pulando em treta Eu não laço isso Vocês parem com isso Estou brincando Mas aí o cara pega E fala Você está aqui de novo, mano E aí ele saiu fora Ele trocou de turno E aí em 93 É outro ano muito importante Então pode ser Pode ser Que FNAF 1 O evento do Circus Bay Pizza World E também os eventos Da morte do William Tudo em 93 E aí os eventos Do Sister Location A gameplay do Sister Location Ainda continua depois Do FNAF 1 E pode ser Um tempo depois Ou em 93 também Que é o que dá tudo Entender que é tudo em 93 Porque 2023 acontece O Fastware Frights O FNAF 3 E também o FNAF 6 Acontece no mesmo ano Então tipo assim Logo depois Quando tem a Frights O Henry parece Ah, voltei E agora eu vou acabar Com isso tudo É isso Bom, vamos voltar aqui Porque eu falei demais Sari Agora eu tô percebendo, todo o refrão muda alguma coisinha. Olha aquele comecinho ali, o Jumpscare é só uma terceira vez. Corrissão da casa. Ou salsicha ainda, né? Eu não tenho. Eu não tenho, João. Não tenho. Uma coisinha, no fim eu achei a minha irmãzinha. Ela não dava só, ela tava com os outros. Mas por que eu tô vivo, será pra eu estar morto? Estou esperando você chegar, pai. Quero tanto te ver. Dessa vez você não vai escapar. Escapou. E escapou. Spoiler, escapou. Escapou por 30 anos, agora te achas desgraçado. Se você quiser, diga só a minha vida. Não quero, meio que tô acostumado. Ai, ai, ai. É outra coisa também. Não sei se o documentário a gente cortou, mas talvez a gente deveria ter cortado. O FNAF 3, o protagonista também, muito provavelmente não é o Michael Afton também. O Michael Afton pode ir lá? Pode. Mas a gente tá indo ver o último guarda. Porque tudo pegou fogo depois. E ao que dá a entender, o protagonista ali não era o Michael também. Não era o Michael Afton. Não tem nenhum indício. A gente, acho que isso foi colocado... Qual que era o ponto? Eu tenho que lembrar agora de onde somou que o Michael Afton foi atrás do pai no FNAF 3. É onde a gente puxou isso. Porque até agora, o que dá a entender é que é um outro guarda. É um outro guarda, não é o Michael. Enfim, é o que dá a entender. É o que dá a entender o que a galera veio me falar. Cor, parece que não é o protagonista do 3, não é o Michael Afton. Então tá, ele foi lá, mas parece que ele não achou nada e foi embora. Porque eles só acham o Spring Bonnie com esse último guarda. Né, a antiga roupa do Spring Bonnie com esse último guarda. E aí, parece que o Michael foi lá, viu, não achou nada. Só viu que a galera tá fazendo negócio da festa, mas ele vazou. Agora, aí tudo pegou fogo e tal, não sei o que, por causa disso. Mas enfim, tenho que achar melhor aonde a gente somou a ideia do Michael estar no FNAF 3. Agora me deu um... É que é tanta coisa que eu esqueci. Eu tenho! Vem pra cá, como você tá? Tô medo, me fala, meu pesadelo! Olhos vermelhos, verdadeira fase. Olhos vermelhos de conjunto de mim! Vem brincar, que dessa vez eu darei de verdade, um motivo pra te fazer chorar. Então, meu papai, deixa eu me pegar, jogo de pegar, pega, pega, tô pronto! Então, pelo fim, espero que eu tô na sua sala, eu vou te tocar, olha, tubo lanceram. Te espero hoje e você fica mordo, não, eu nunca vou aceitar. Bora, chama, tudo a câmera e fogo, me leve, então sempre vai voltar! No mais, no mais, no mais, tem a ver se me, dessa vez que eu moro. Peraí que eu tenho que fazer uma catarse desse homem. Oh, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe por que eu quero fazer uma catarse do Harry Emily? Porque o Harry Emily, ele é um filho da mãe. Ele é um sem vergonha. Caramba, Cormer, peraí, ele é do lado dos bonzinhos. Filha da mãe, negligente! A filha dele sumiu, ele nem foi atrás, ele ficou... Caramba, quantos anos? Trinta e quatro anos? Não, peraí. Quarenta e quatro anos, eu fiz a conta errada, burro, coóide, idiota! O filho da mãe deixou a creonça pra uma droga do animatrônico cuidar. Porque aconteceu isso, é a mesma coisa com o Edwin Murray. Ele botou o animatrônico pra criança cuidar e saiu o Mimic! Tá vendo como deixar a criança perto do robô é ruim? E aí o cara me deixa com a pampete, a criança vira pampete. E aí o cara fica todos esses anos fazendo nada, coçando o saco, falando a minha vida não presta. Aí agora eu voltei! Agora eu vou acabar com tudo. Quarenta anos eu deixei o cara... Meu Deus, eu fico maluco! Por que que eu não resolviu isso antes, meu Jesus Cristo? Um monte de criança mamou por causa disso, caramba! Ô Deus! Ah, mas o cara perdeu a filha. Eu entendo, mas é só uma revolta. É só uma revolta. Ele ignorou pelo nome ou então de Scrap Trap. Já ignorei muito tempo. Já ignorou muito tempo mesmo! Muito tempo mesmo! Eu não tô em Fred, William, Baby, Puppet. Mas que tudo isso vai ser necessário. Quando sei que não há mais nenhum. Talvez eu já passe pra todos vocês. Os mentes preparam. Ah, William, espero. Seu final, quero. Meu antigo amigo, então que tal cê vem comigo? Passarulhas, toda morte no inferno. Isso acaba. Pra todos nós. Fim da comunicação. Que ideia! Fim da outra bala é flor. Olha lá, viu? Teu jumpscarezinho! Na terceira vez. Eu falei pra vocês que muda. E o Bonnie fica abrindo o olho. Olha legal o detalhezinho. Roxo, de roxo, de roxo. De roxo, roxo ruim. Desaparecidas, mas as tantas almas agonhas sofriam de quem é. A culpa de tantos corpos mortos, as almas gritam. É a culpa do William. E por que nós não vamos brincar? Ai, a cabecinha dói. A culpa do homem, de roxo, de roxo. Tudo isso é culpa de um cara só chamado William. Coitado que ele chama William. Nossa, deixa eu contar uma história que eu fiquei sabendo. Eu não sei se eu posso contar isso. Espera aí, deixa eu ver se eu posso contar isso. Eu vou perguntar para os especialistas, ver se eu posso contar um negócio ou não. Se eu não puder contar, eu vou cortar isso do vídeo. Olá, estou gravando, já avisando. Oi. Amor. Olá, tudo bem? Vocês estão na gravação do vídeo. Amor, eu queria perguntar um negócio. Eu posso contar aquela história da Mel? O quê? Que ela botou o nome do irmão dela no vídeo? Pode, pode. Posso contar? Tem certeza? Pode, pode. Pode contar, não tem problema nenhum, não. Ela falou não. Se quiser falar, pode falar. Ela colocou o nome do irmão dela. Na verdade, quando eles estavam escolhendo o nome... Olha a história, olha a história. Quando eles estavam escolhendo o nome por irmãozinho dela, né? A mãe dela queria colocar qual o amor que ela falou lá. Ai, como é que era o nome? Que ia ser do menino? Jonathan? Não lembro. É alguma coisa assim. É um nome americano lá. É, só que aí, quando ela pediu sugestão, a Mel pegou e falou, põe de William, né? Aí a mãe dela gostou e pôs o nome dela de... O nome do irmão dela de William. Só que ele é do William Afton. Olha isso, cara. Por causa do William Afton. Aí a mãe dela falou assim, ah, é um nome bonitinho, vou pôr. E pôs o nome dele é William. William Afton da Silva. William Afton da Silva, de Almeida Campos. Meu Deus do Jesus. É isso, gente. Obrigado. Ai, caracoles. É isso, é isso. História explicada. Uma amiga nossa, trabalha aqui nas artes do canal, fez isso. Foi escrotável. Mas, ó, vamos lá. Sobre a música toda, maravilhosa, simplesmente incrível. Uma existência de música, não tem nem... Tercei vários elogios, a história toda certinha. Eu só quis adicionar vários detalhes, porque eu sou besta, eu sou tom. Eu não tô querendo julgar, né? Eu sou idiota. Deixa eu acrescentar a coisa. Pô, mano, aí você dá um react, fica, sabe? Ah, eu vou ficar aqui só tudo. Você quer 10 minutos do core dançando? Você pode pegar muito bem aquela dancinha que eu fiz e pôr em loop, pô. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, queria adicionar os pontos. Muito bom trabalho do Neko. Simplesmente incrível. E é em colaboração com aquele negócio do Bonk Show, aquela série animada que eu participei e tal. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Vamos lá dar uma força pros menininhos, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Vocês não perderam nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me desespero de vocês. E até a próxima.